Fica aí por minha conta Mercé de um passo incerto A culpa em mim se apronta Ronda-me a alma por perto Fiquei no olhar fundo Perdida não sei onde Só sem ceder-me ao mundo Onde o meu ser se esconde A noite é fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada Fiquei ao fim de tudo Num todo sem ter fim E a voz de um grito mudo Anseia saber de mim A noite é fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada A noite é fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Tudo é vazio na mão fechada Cerra-se o frio, não dou por nada Fiquei por minha conta A noite é fria, nublosa bruma Que me seguia a parte nenhuma Legenda Adriana Zanotto